Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta Como sempre começamos aqui o nosso programa Invocando a Santíssima Virgem Maria E o Santo Padre Pio de Pietrangina Para que roguem ao Nosso Senhor Jesus Cristo Que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Queria lembrar a vocês que agora, quarta-feira, dia 16 Acabou mais uma aula do Seminário de Filosofia Na E-Realizações em São Paulo E quem não puder ir lá pode assistir pela internet também É só ligar para 011 55725363 E tomar as informações com Silvana ou Evandro Também você pode escrever um e-mail para Editora arroba erealizações.com.br E-Realizações sem cedilha nem tio E-Realiza-Cois.com.br E de 29 de setembro a 4 de outubro Teremos aqui a nossa série de palestras Sobre os métodos da filosofia 29 de setembro a 4 de outubro Aqui em Colonial Heights, Virginia, Estados Unidos Informações com o Sr. Edu I Telefone 04133620200 Ou 04132620100 Ou 04199744443 Muito bem, queria aqui começar a responder alguns recados que foram deixados para mim Lá na comunidade Olavo de Carvalho, em Orkut Primeiro aqui por um cidadão chamado Rafael Gonçalves de Queiroz Ele faz várias observações a respeito do programa passado Ele falou que os católicos deveriam entrar na CNBB e tirar os bichos dos herneiros do poder Agora eu só queria que ele dissesse como Se fosse assim já teríamos feito, eu mesmo seria o primeiro a fazer Bom, essa é a primeira parte do recado, então eu vou dizer como é que se faz A minha mãe trabalhou na cura metropolitana durante muito tempo E quando chegou a hora, quando terminou, ela se demitiu, estava já Se aposentou E a cura devia um dinheiro para ela e queriam pagar lá 10 ou 20% Enrolaram ela nas contas, né? O meu irmão entrou na sala do então cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnos E disse as seguintes palavras imortais Disse, isto aqui é um bordel e você é um proxeneta O homem resolveu o problema em dois minutos Dois, não teve discussão, não teve mais, nem porém, nem todavia Imediatamente resolveu Vocês façam exatamente isso O dia que vocês perderem Este respeito humano que você tem por essas pessoas Porque você basta ser bispo, cardeal, você envolve-se de uma aura divina que ele não tem de maneira alguma E você, onde ele o trata com respeito indevido, mesmo quando ele trai a igreja Cospe nela, mente contra ela Quando ele faz aliança dela com o Partido Comunista Mesmo aí vocês continuam Eminência, Eminência, beija a mão, etc, etc Tá certo? Olha, eu cometi vários pecados na minha vida Mas esse não Eu não puxo o saco de ninguém E o sujeito confundir puxar saquinho com cristianismo Eu acho que é a maior blasfêmia da paróquia Então com esses camaradas, tipo Paulo Evaristo Se fala nessa linguagem, mente Diz, estou aqui, um bordel e você é um proxeneta Você falando assim, eles entendem perfeitamente bem Agora você começa a chegar lá e fala Eminência, né? Por outro jeito já vira a cabeça Vai entender tudo ao contrário Então tem que falar com as pessoas numa linguagem que é a delas A delas não, delas da boca pra fora É delas no coração Porque elas sabem, esses camaradas sabem que não precisam Eles sabem que são traidores Eles sabem que não são Não é que eles não são católicos Eles não são nem cristãos no sentido mais genérico e amplo do termo Segunda parte da mensagem aqui do Rafael Gonçalves de Queiroz Outra coisa foi ele ter dito que no Brasil não há machos Porque ninguém se mobiliza para mobilizar nada É muito fácil ele falar estando lá nos Estados Unidos Se ele se preocupa tanto com o país, deveria estar aqui e não lá Muito bem, então eu vou responder, senhor Rafael Eu comecei esta minha luta em 1993 Com o lançamento do livro A Nova Era e a Revolução Cultural Desde então escrevi inumeráveis artigos Fiz inumeráveis conferências Dei aula em tudo quanto é lugar Fiz tudo quanto é contato que é possível Tentei, as soluções que eu tinha Eu ofereci para políticos, líderes empresariais, líderes militares Todos fizeram ouvidos moucos E chegamos ao ponto em que estamos Durante esse esforço, meu filho Eu perdi quatro empregos Recebi centenas de ameaças de morte Fui xingado de tudo quanto é nome Agora eu queria saber Durante esses doze anos De 1993 até 2005 Que foi a data em que eu vim para cá O que você estava fazendo, senhor Rafael? Eu sei o que você estava fazendo Você estava lá na casa da sua mamãe Bem protegidinha, tá certo? Sem fazer coisa em cima nenhuma E agora fica dizendo que eu deveria estar aí Para agir Que é muito fácil eu falar daqui dos Estados Unidos Olha Tudo que dá para fazer no Brasil Durante doze anos eu fiz E se eu vim para cá Eu sei porque que eu vim É porque eu acho que Acho que eu tenho certeza Tá certo? De que toda a política brasileira É conduzida do exterior Você teria que estar ou aqui Ou em Genebra Ou em Londres Para você exercer alguma influência Pegar as forças que são Sensíveis a isso E você mostrar a elas O que está acontecendo no Brasil Na América Latina A ver a realidade do que está acontecendo Porque não pensa que isso é só no Brasil Que as pessoas mentem Aqui A quase totalidade da opinião pública americana Tem sido enganada Sobre o que se passa aí no Brasil Por exemplo Aqui Ninguém noticiou Ninguém, ninguém, ninguém Noticiou que o Lula Foi lá no Vietnã Celebrar A legada vitória do Vietnã Sobre os Estados Unidos Vitória que jamais existiu Porque isso foi a minha vitória Da mídia americana Apenas A famosa ofensiva do TET O exército Norte-vietnamita Ficou reduzido a absolutamente nada Foi totalmente destruído E na famosa invasão Na embaixada Eles não chegaram nem invadidos Morreram todos na porta Não entrou um Vietcong Na embaixada americana Mas apenas o exército Naturalmente Como é de praxe É obrigação do exército Imediatamente retirou Todos os funcionários Civis Retirou com Botou o helicóptero No teto da embaixada E retirou Isso é de praxe É obrigação de fazer Daí Aquele Canal Walter Cronkite Exibiu aquelas imagens Na TV Como se fosse Uma debandada Como se os americanos Estivessem tudo correndo Isso pegou mal Para o governo Johnson E o Johnson Então se deixou guiar Pelo Walter Cronkite E mandou tirar o soldado De lá Quer dizer Aí foi a derrota Tá certo Quer dizer Foi a derrota midiática Pior O Lula fez uma visita Protocolar Uma visita De homenagem Ao general Jap Que era o comandante Do exército Do Vietnã do Norte Na época O general Jap Deu uma entrevista Que ele passou até na Globo Ele dizendo A melhor arma Que nós tivemos Foi a mídia americana Militarmente Eles estavam acabando Essa derrota Nunca existiu Então o Lula Foi lá Beijar a mão Nesse filho da puta E aqui Nenhum jornal Noticiou Porque aqui A ideia é a seguinte O Lula é nosso amigo O Lula é um grande Aliado dos Estados Unidos Essa é uma mentira Evidentemente Propagada Por pessoas A quem isso interessa A quem isso interessa É esse grupo Globalista É Rockwell George Soros Essa gente toda Esses camaradas Então Controla a chamada Grande mídia Aqui Se bem que a grande mídia Aqui não é grande Como no Brasil Os Estados Unidos Tem 300 milhões De habitantes Quanto vende O New York Times No domingo Vende um milhão De exemplares Então As pessoas aqui Ficam sabendo As coisas Graças ao rádio Porque se for depender De New York Times CNN Ninguém fica sabendo De coisa nenhuma Então eu achei Que de fato O meu lugar Era aqui Estou aqui Cumprindo o meu dever E não estou aqui Para receber lições De moleques Que nunca fizeram Absolutamente nada 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 Agora você quer fazer Fofoca Dizer Se eu me preocupasse Que o país Deveria estar aí Eu já trabalhei Já fiz o que tinha que fazer Por que você não faz A sua parte Se você fizer um centésimo Do que eu fiz Entra Entre Não do que Só do que eu estou fazendo Agora Porque eu estou aqui Mas continuo atuando No Brasil Através da mídia E através desse programa Inclusive Se você fizer um centésimo Um milésimo Do que eu fiz Você já terá feito muito Então Por exemplo Eu sugiro para você Que faça uma coisa Que eu fiz lá em Porto Alegre E tem um debate Com o João Pedro Sted Eu tive um debate Com ele Em Em 98 No Bienal do livro Porto Alegre Humilhei lá O João Pedro Sted Na frente De Uma plateia De 200 militantes Do MST E eu os mandei Cala a boca Eles calaram Faça isso Já que você é tão valente Assim Faça isso Os camaradas Começaram a fazer barulho Para não me deixar falar Eu peguei o microfone E disse Cala a boca Todos eles calaram Eu até fiquei com vergonha De ver 200 cagões Na minha frente Tudo vestido Com aquele bonezinho Com aquelas Aquelas bolsinhas Do MST Para parecer macho Mas é aquilo Bando de boiola Está certo Então Vamos ver se você Enfrenta essa gente E Ademais Terceira parte Da mensagem Não dá para refazer O país Político Político Culturalmente Simplesmente Um ato de força Através de um golpe militar Ou coisa parecida Ué Quando foi que eu sugeri Um golpe militar Tem muita coisa Para você fazer Antes de você pensar Em golpe militar Só que é o seguinte Você não fica Nada 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 Você deve estar Em alguma escola Você é capaz De fazer um discurso Na sua escola Contra isso Você não faz Dentro da sua classe Você não faz Fica lá quietinho Aposta Parece que o Olavo Desconhece Uma lei básica Da história Que mostra Que não se domina Um povo Apenas militarmente Mas sobretudo Ideologicamente Ué Mas não sou eu O cara que está escrevendo Sobre a revolução cultural Faz 20 anos Que eu estou escrevendo Sobre esse negócio 20 anos 20 anos 20 anos 15 anos 23 anos 23 anos É agora Eu já estava falando Disso antes Escrevendo No primeiro livro Que eu escrevi a respeito Em 93 Nova Era Revolução Cultural Quer dizer O sujeito vem Dizer que Eu não sei isso aqui É por isso que o Brasil Não vai para frente É porque tem milhares De Rafael de Gonçalves De Queiroz Dando palpites A coisa que ele desconhece Totalmente Com uma arrogância Com uma impasse Está certo É assim É um negócio Totalmente um bigocêntrico É isto que mata o Brasil É esta coisa Agora Pense bem Ah, mas o Rafael É um sujeito Conservador, católico Ser conservador, católico Não é médico Nenhuma obrigação Está certo Ninguém se torna melhor Só porque é É conservador Quer dizer As ordens conservador Estão tão cheias De filha da puta Conservador Libera tão cheia De filha da puta Quanto comunista Está certo O problema é que A filha da putiça Do conservador É individual Está certo E a do comunista É coletiva É infalível Quer dizer Na ala conservadora Dá para você ser bom Na comunista não dá Porque o melhor que você seja Você No mínimo Na mais branda das hipóteses Você é cúmplice Moral do genocídio Pode ter um outro aqui Chamado Pedro Não sei o sobrenome Do cidadão Que respondendo Rafael diz Com infalibilidade Ou sem infalibilidade Eu aposto minhas fichas Em Roma Não na Virgínia Mas que figura De linguagem Mais idiota O Pedro Em primeiro lugar Eu quero saber Quando foi que eu Me arrogui Em infalibilidade No que quer que seja Está certo Em segundo Que história é essa De apostar Em Roma E não na Virgínia Você não tem que apostar Nem em Roma Nem em Virgínia Coisa de isso Mas você tem que apostar Em Nosso Senhor Jesus Cristo Meu filho Agora E pessoal Católico Tem esse problema Toda religião Tem o seu problema Tem os seus vícios As pessoas têm os seus vícios O cara que tem O problema do católico É o seguinte Ele tem tanto 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 Respeito Pela hierarquia Que se o Satanás Subir lá E vestir uma roupa De cardeal Ele obedece Beija a mão E fala assim Senhor E não é capaz De identificar O inimigo Nem Quando o inimigo Vem vestido de cardeal Mas com Uma placa na testa Eu sou José Antônio Satanás José Inácio Satanás da Silva Nem aí o cara Identifica Quer dizer que Quando Mandaram fazer Diálogo Com os marxistas Foi a maior promoção Do marxismo Que já houve Na história do ocidente Foi o diálogo Da igreja Manda fazer isto O senhor Sim senhor Sim senhor Eminência Vai lá Beijar a mão Sabe o que é Para dizer Para o cardeal Olha o cardeal Com todo respeito O senhor Vai tomar no cu Eu não vou fazer isto Não Porque eu não negocio Com o inimigo De nosso senhor Jesus Cristo Eu negocio Com o pecador Com o puta Com o viado Com o proxeneto Com o traficante Mas com o inimigo Nosso senhor Jesus Cristo Não negocio Não negocio Não quero diálogo Não tem diálogo Com o satanás Ora porra Havia já Sentença do papa Leão XIII Dizendo que o comunismo É satânico Ponto final Depois disso Você vai querer diálogo Agora Agora veja que coisa Como o concílio Vaticano II Decidiu não falar Nada 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 Não se pronunciar Contra o comunismo Falou de todos os problemas Do universo Menos o comunismo Como se o comunismo Não existisse Já na década seguinte Teve aquele genocídio Que é certo No Cambor O Pol Pot Matou Dois milhões de pessoas Ali mais um milhão No Vietnã Um milhão no Vietnã Mais dois milhão no Cambor Está certo Quem é culpado disso A igreja é culpada disso Roma Essa Roma Que você vai lá Lame o pé Roma foi culpada disso Roma matou essa gente Porque o silêncio da igreja Permitiu Que na década seguinte O comunismo Voltasse a crescer O comunismo Aparecido estrangulado Já na década de 50 Muita gente Foi culpada disso Aqui gente do governo Foi culpada Está certo Porque aqui também Tem muita gente boa Querendo Agir drasticamente Contra o comunismo E foram boicotados Foram traídos Foram esfaqueados pelas costas Está certo Então todos esses Que contribuíram para isso Inclusive esses cardeais todos Todos são culpados disso Agora você quer segui-los Siga Eu não sigo ninguém Nem de Roma Nem de Virgem Nosso Senhor Jesus Cristo Outra coisa Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo Está vivo Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo Está presente Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo Fala Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo Responde O que você pedir para ele Você não tem que pedir Para a igreja A igreja não faz milagre Meu filho A igreja não faz O paralítico andar O cardeal O cardeal Está certo Não dá visão ao cego Quem dá É Nosso Senhor Jesus Cristo E se você quer saber O que é Roma Converse com Nossa Senhora Veja a profecia De La Salete Lá Espaço Salete Com S-A-L-E-T-T-E Procura lá A profecia do La Salete 1840 e pouco Nossa Senhora já avisou Que de bispo para cima Todo mundo ia se vender E se vendeu mesmo Agora ainda tem gente Como você puxando o saco Porque você Não é Você não segue Nosso Senhor Jesus Cristo Você segue Cardeal Você segue Bispo Isso aí Meu filho Não é cristianismo Isso aí é igregismo Eu sei que a igreja É uma instituição Sagrada E sei que a igreja É infalível Mas todos aqueles Que usurpam a igreja E falem o nome dela Eles não Abolem Por isso A infalibilidade Da igreja A igreja Continua infalível Por trás deles Por baixo deles A igreja não fala E quem está falando Em nome da igreja Meu filho Sou eu Eu sou um pecador Sou um bom filha da puta Não sou bonzinho Como você Porque você Você é aquele garoto santinho Eu sei que você sabe Que tem aquela bundinha Cheia de talco Limpinho Não fuma Não fala palavrão Não é isso Você é assim Você é o tipo Do catoliquinho santinho Eu conheço Eu sou o tipo Conheço Meu Deus do céu Olha Quando eu era criança Eu tinha um desse Lá na congregação Mariana E eu entrei lá Inocentemente Com 12 anos E veio o sujeito Mexer para cima Eu era inocente Eu era burrinho Então Mexer para cima De mim O cara queria me comer Eu não entendi Porque eu era burro Eu era de uma inocência Que você não imagina Daí eu contei Para o padre O sujeito fez assim Eu estava apenas Achando engraçado Aquilo O padre ficou louco Da vida Botou o cara para fora Mas estava cheio Desse cara lá Você está entendendo Não digo que você Seja um deles Claro que não Não estou dizendo Nada disso Mas estou naquele estilo Não copia o estilo Porque junto com o estilo Vem a mentalidade Você está entendendo Então assim A minha linguagem É a linguagem Que eu aprendi Em grandes autores cristãos Como Jorge Bernanot Léon Blois São Bernardo de Clairvaux Está certo Esse aí Falava São Bernardo Dizia assim Olha os monjes Aplicados São como os bois Que vão na frente Puxando arado E os preguiçosos São como os caras Vêm atrás do boi Comendo a bosta deles Isso falava São Bernardo Então a gente tem que Falar nessa linguagem Meu filho Está certo Então No caso aqui Quem está falando Pela igreja Sou eu Está certo Porque já está Está na Está na Bíblia Deus humilha Os doutores Humilha os chefões Os cardeais Etc E pega um louco Para falar O louco sou eu Vê o louco E fala a verdade Para todos os caras Sensatos Tem uma moça Não sei se você conhece Alguém normal Que gosta do Olavo Não O pessoal normal Não gosta de mim Só o louco gosta de mim Agora o pessoal normal Está tudo falando Do mais dois é cinco Daí chega o louco E diz Do mais dois é quatro Eu sempre digo Quem diz Do mais dois é quatro Fala isso com autoridade divina Está certo Então O que eu estou falando aqui É mais do que óbvio Está certo E a Demar Que é isso Não enche o saco Agora Aqui me escreveram uma carta Marilsa Bigel Escreveu uma carta Muito interessante Olá Me deu vontade De escrever Sobre nossos índices De felicidade Eu me lembro Quando eu era criança Sendo por exemplo Celino E ainda antes Com Getúlio Nossa família É o cinema Todas cinco pessoas Pai, mãe e três filhas Religiosamente As quintas e domingos Pois os programas Mudavam nesses dias O cinema era barato Claro Mas o importante É o seguinte No mesmo cinema Pagando o mesmo ingresso E depois do cinema No Jardim do Mério Na Praça Seca Ou na Sé em Espenha O que vimos Era famílias Até maiores que a nossa De gente bem pobrinha Sabíamos que eram os pobres Por causa da cor E da simplicidade dos trajes Gente que apesar da pobreza Ia ao cinema E na praça tomava sorvete Comia pipoca Chorro quente Bebia Coca-Cola Eram pobres Mas vestiam-se com e-meiro Bem banhado e perfumadinho As meninas com lacinhos Nos cabelos Eram pobres Mas tinham dignidade E meios para fazer Um lazer interessante Cultural divertido E sem discriminações Os cinemas eram nas ruas E não nos shoppings Onde só entra Quem os seguranças Acharam que está apresentável Ou seja, que não é pobre Hoje sabemos bem Como vivem os pobres De como se divertem Ou não tem diversão nenhuma É diversão de pobre Hoje é cocaína Ou vão para os bairros De fundo Para se perverter Drogar Fazer filhinha Sabe o que é filhinha? Filhinha fica uma menina pelada Assim E vai 40 sujeitos Traçando a menina Um atrás do outro Daí chega no médico O médico pergunta Quem é o pai da criança? Ah, não sei Foi na filhinha Porque hoje Só a droga é barata O sanduíche do McDonald's No Coca-Cola Não sai por menos De nove reais O cinema custa no mínimo 15 E os pobres que vemos hoje Estão em farrapo Surge degradado E claro Jamais na fila do cinema Do cachorro quente É isso aí Antigamente as famílias Iam no centro da cidade Se divertiram Hoje elas não podem ir Porque serão assaltadas Alguém ali será morto Graças a esses canalhas Que estão no governo E que protegem bandido É amiguinho das Farc É amiguinho do PCC Você está entendendo? E Foi isso que acabou Com a felicidade no Brasil Agora Eu me lembro que ainda No tempo da Da ditadura Como é que dá A grana não dá Como é que dá Entre os anos 50, 60 Até mais tarde Daí a ditadura Na verdade uma dita mole E ainda vem o cara dizer Que nunca antes Nesse país os pobres Foram tão favorecidos Ora Ora Eu me lembro assim No tempo do Médici Aproximadamente 30% 30 ou 40% Da população brasileira Que antes vivia na miséria Foi inserida No processo econômico Saíram da miséria Arrumaram um emprego E começaram a trabalhar E ademar Naquele tempo Você podia Circular na cidade Sem medo de você Levar uma bala Levar um tiro Está entendendo? No tempo da ditadura Foi ruim para 10 mil pessoas Quem eram 10 mil pessoas? Os esquerdistas E foi muito bom Para todos os demais Hoje é o contrário Está bom para os 10 mil? Que estão lá enchendo O cu de dinheiro E está ruim para todos nós Todos os outros Então viram O que vocês acham Que é o pior? Então muito boa Essa carta Mariluza Concordo em gênero Número e grau Outra coisa Você fala aqui do Rio Eu não morava no Rio Não conhecia o Rio nessa época Morava em São Paulo Mas vocês podem procurar Fotos de São Paulo Dos anos 40 e 50 Do centro da cidade Olhem Todos os homens Estavam de paletó E gravata Todos Pobres e ricos O rico Um terno importado E tal O pobre Usava aquele mesmo terno A vida inteira Mas estava todo mundo De terno E vestido respeitavelmente Não é isso? Eu me lembro A gente ia passar Também no centro Eu me lembro Meu pai Era advogado Tinha inscrito Na Praça da Sé Eu circulava ali Meu pai ficava trabalhando Eu descia na Praça da Sé Comprar pipoca Comprar sorvete Conversava com as pessoas Na rua Não tinha o menor problema Mas o menor problema O meu pai Às vezes ia viajar Me convidava Ele me esperava Lá na Estação da Luz Que era do outro lado Da cidade Eu ia sozinho Até a Estação da Luz Eu viajava sozinho Com sete, oito anos Viajava Visitar minhas tias Em Sorocaba Em Saltitú Em Ibitinga Eu viajava sozinho No trem Eu ia sozinho Até a Estação Comprava Minha passagem Viajava Não tinha nenhum perigo Era uma outra coisa Era outro Brasil As pessoas de hoje Não são capazes De imaginar Um negócio desse Ainda falo mal Porque hoje Aqui está bom Porque o Lula Que tirou da miséria Não sei quantos milhões De brasileiros Eu sei Ele tirou a coriola dele Tirou o filhinho dele Que acabou de comprar A fazenda Por 47 milhões de reais São 30 milhões de dólares Ora porra Aqui um político Compra um negócio De um milhão de dólares Qualquer coisa De um milhão de dólares Já vai todo mundo Investigar Aqui o Obama Comprou aí Um apartamento E parece que ele teve Um favorecimento Hipoteca de pai Para filho Feita pelo banco Já todo mundo Caiu de pau Agora imagina Se o Luiz Inácio Obama Da Silva Chega lá E com uma fazenda De 30 milhões De dólares O que que é isso Porra Peraí Tem alguém na linha Quem é Alô Alô Olá Sim Quem é Aqui é o Davi de Belo Horizonte Davi tudo bem Tudo bem Aqui eu tenho uma questão Sobre a famigerada eleição Norte-americana Sim É o seguinte Eu andei investigando O World Net Daily Por notícias E eu vi que o Dennis Prager E o Farah Tem visões diferentes Aqui no tocante A eleição Em quem eles vão votar O É claro que ambos São conservadores O Prager Ele diz Primeiro começando Pelo Farah O Farah diz que ele não vai Votar nem no McCain Nem no Obama Ele Ele Encoraja as pessoas Para votar Nos nanicos Nos terceiros Como pessoal do Partido Libertário Ou do Partido da Constituição Para Porque ele Crê que Tanto o Obama Quanto o McCain Não Não satisfazem E vão Levar a América Para o Buraco Já o Prager Diz que vai votar No McCain Porque o dano Causado pela eleição Do Obama Seria enorme Porque o Obama Iria colocar Esquerdistas No Supremo Tribunal E o McCain Colocaria Conservadores Bom A pergunta é a seguinte Primeiro O McCain Vai de fato Colocar Conservadores No Supremo Tribunal E a outra Pergunta É Qual dos dois O senhor acha Que está certo Muito obrigado O Prager está mais certo Porque Olha O melhor candidato Para mim Seria o Alan Keyes Que é um cara Até nanico demais Para o próprio Partido da Constituição O próprio Partido da Constituição Que os outros sujeitos Em vez dele Pegou um Pastor protestante Um sujeito irrelevante Então O Alan está se lançando Como candidato Independente Mas ele não tem A menor chance Agora Quem não se elegerá Sem o apoio Dos conservadores Esse apoio Tem que ser negociado Tem que ser negociado Por isso que Só aqui Seu fulano Nós votamos no senhor Mas eu tenho que fazer isso Mais isso Mais isso Mais isso Quer dizer Eu acho que é uma grande chance O Obama O risco Obama Oferece aos conservadores Uma chance Está certo De eles se reunificarem De eles Terem a função Como é que dizer O papel decisivo Nas eleições Então eu acho que o O Dennis Pregas Tem a razão Sim Gosto muito do José Ferro Mas não posso acompanhá-lo Nesse Nesse particular Agora Tudo isso é assim Quando eles falam de política Porque esse negócio Tudo é incerto A gente aposta Numa coisa Mas pode não dar certo Então aí Mas o McCain Vai colocar conservadores No Supremo mesmo? Ele tem que fazer isso Ele tem que fazer isso Porque Eu estou falando Ele não consegue se eleger Sem apoio conservador Ele pensa um dia Mas já viu que não pode Agora O Obama Eu acho que o mal Que o Obama Tinha que fazer Já fez Pelo simples Para ter aceitar Um cara desse Como candidato Quer dizer Vigarista Picareta Mentiroso O sujeito Mais baixo nível Que eu já vi Então aí O que fala o Thomas Sow Thomas Sow É um filósofo Economista Aqui Preto Muito mais preto Do que o Obama Porque o Obama É semi-preto E o Thomas Sow Não 100% E o Thomas Sow Disse o seguinte Olha O presidente negro Vai ter mais dia Menos dia Para que nós precisamos Queimar Elegendo Nos queimar Elegendo logo Esse filho da puta Porra O que é isso Será que nós não temos Gente melhor Para nos representar Espera para ter uma chance Para pôr um sujeito melhor Então vocês vão Se queimar O sujeito vai subir lá Fazer um monte de cagada E o resultado Vai ficar todo mundo Com raiva dos preços Por causa do Obama Você acha que vale a pena O risco É claro que não Porque o Obama Tudo o que ele prometeu fazer É ruim Agora De vez em quando Ele despromete Por exemplo Ele prometeu tirar O soldado do Iraque Na semana seguinte Já não era isso Diz-se que era A favor do desarmamento civil Quando a Suprema Corte Baixou a lei Que limitava a arma Em Washington Ele já Marque de preços Não quis ficar contra A Suprema Corte Falou Ah, isso é muito bom Isso é constitucional Quer dizer Um sujeito que não dá Se fizer uma pesquisa aqui Assim Obama É liberal Liberal aqui Quer dizer esquerdista Liberal Conservativo Ele é flip-flop Flip-flop É o que vai Para a direita E para a esquerda Você vai conforme o vento 80% Votou que ele era flip-flop Quer dizer Todo mundo percebe Que o Obama É o macunaíma É o herói Sem nenhum caráter Você está entendendo? E o Obama Já começou a cair Na pesquisa Porque o sujeito Não pode Trapassear tanto assim É claro Sempre tem aquela Margem de esquerdista Fanático Que vota no Obama Mesmo que o Obama Entra lá e estupre A mãe dele Na frente dele Você ainda vai votar É o Obama Porque é tudo pela causa Só ele Vai sofrer E vai sobrar Só esse O Prager Diz que Apesar dos últimos Presidentes Terem sido Liberals O Obama Seria o primeiro Esquerdista Mesmo Leftist Mesmo O Obama é mesmo O Obama é mesmo O Obama é a favor Do Fidel Castro É a favor de tudo Que não presta Quer dizer Eu não digo pela No Brasil Todo mundo comenta O Obama Pelos discursos dele Eu digo isso É uma coisa Jornalisticamente É tão primário Que não podem fazer Isso por erro Tá certo Fazer de má intenção Mesmo é mentira Você não pode julgar Um candidato Pelos seus discursos Você tem que julgar Pelos seus compromissos reais Quais são os grupos A que ele pertence Quem é com apoio É quem dá dinheiro Para a candidatura dele Tá certo Quando você vai ver isso Meu Deus do céu O Obama É o Nikita Khrushchev Porra É o Fidel Castro Que é candidato A presidência É o Yasser Arafat Querer ser presidente Dos Estados Unidos A revista New Yorker Ela criou um Um bafafá aqui Porque botou uma cara O New Yorker Não é uma revista conservadora O New Yorker É centro-esquerda Mesmo o New Yorker Botou uma capa Que foi o Obama Vestido De árabe Com um turbante Na cabeça E a mulher dele Vestida de terrorista Com a metralhadora Nas costas O Obama ficou Puto da vida Mas essa já é a fama Que está Para sair no New Yorker Quer dizer que já deu bandeira Todo mundo já percebeu E imediatamente Da semana passada Para cá O Obama já começou A cair nas pesquisas Começou a cair Sem que o McCain Fizesse nada Porque o McCain Não fez nada Não falou nada Não fez campanha Não escolheu o vice-presidente Não fez pôr nenhum Até agora Quer dizer O Obama está batendo Em si mesmo Outra coisa que o Prager Diz que o Obama Tem gente achando Que a eleição do Obama Geraria um choque De esquerda No país E que aí O pessoal iria Para a direita Depois desse choque Bom Eu achei isso Do Lula Em 2002 Olha Mas é tal negócio Mesmo que você subir no ringue Você dizer Não É bom eu ir lá Apanhar bastante Porque daí eu fico com raiva E daí eu vou querer bater no cara Eu digo Ué Mas se você não quer bater Por que você subiu lá Para que tem que apanhar primeiro Além disso Se você apanha Você já está enfraquecido O negócio é fazer que nem o Mike Tyson Não dava tempo dele apanhar Ele já subia Começava dando porrada É assim que se faz Dá porrada primeiro Exato Bom lá Muito obrigado Jovem era brigão Eu tenho muita briga Eu sei O seguinte Quem bater primeiro Tem 90% da chance Eu já entrei muita briga Já apanhei Já bati Já fiz tudo Se eu era o primeiro a bater Eu ia levar a vantagem Se eu era o segundo Pronto Apanhava Então não é para Podendo Olha Vou te dar um conselho Podendo não se fuder Não faça isso Pois é É que eu Diz aqui Que eu achei isso Do choque de esquerda Eu achei isso Do Lula em 2002 E está aí né Pois é Mas todo mundo diz Não Mas é bom o Lula se eleger Porque daí o pessoal Vai tomar consciência Sim Todo mundo já tomou consciência Mas agora você não tem mais Meios de articulação política Você está entendendo? Tem aquele negócio Ah eu vou Primeiro apanhar Para eu ficar com raiva dele Se apanhou Você está com raiva dele Só que agora você está No chão todo fodido Não tem mais força Nem para levantar Você aprendeu a lição Só que agora não dá mais tempo De pôr a lição em prática Então que estufidez é essa Esse aqui é o raciocínio Quem perde ganha Eu falo não Quem perde perde Quem ganha ganha Está certo E a gente que entra E a gente entra numa briga Não é para competir Não é para ganhar Se não é para ganhar Nem entra na briga Exato Bom Olá Obrigado Obrigado eu Agora aqui Hoje saiu no diário do comércio Um negócio aqui maravilhoso Olha aqui O elo entre O Daniel Dantas e o governo Quer dizer O sujeito que escorria lá O dinheiro do Daniel Dantas Para o governo Era quem? Era o indefectível O doutor Luiz Eduardo Greenhalgh Está certo Aquele que processou O Mídia Sem Máscara Porque o Mídia Sem Máscara Disse a verdade A respeito dele Está certo Está aí Eu lá na época já falei O doutor Greenhalgh Não vale o que come Você não pode acreditar nele O doutor Greenhalgh Era meu vizinho São Paulo Tinha escritor na frente Está certo E tinha como guarda-costas Um dos assassinos Do Capitão Schensler Era o tal do Pedro Lobo Então quer dizer O assassino saiu da cadeia O doutor Eduardo Greenhalgh Foi lá Chamá-lo Você já matou um lá Fica aqui de guarda-costas E Isso já dizia tudo A respeito dele Mas olha Que bom O Daí Tem aqui Honorário De 650 mil dólares O delegado Da Polícia Federal Diz Há indícios De que esses valores Sejam na verdade Proventos do crime Olha O doutor Greenhalgh É o protetor Protetor de terroristas Protetor do homem das farcas Por isso Ele foi fazer campanha Para soltar o Oliveira e o Medina Tudo que não presta Está lá o doutor Greenhalgh Está entendendo É Alô Quem está na linha Alô 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 Sim, quem é? Vinícius de Curitiba Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Alavo Alavo Eu estava começando a fazer um estudo Sobre maçonaria Sim E eu Me deparei com um site aqui Onde diz que a maçonaria Ela possui duas organizações Uma visível Que é a fraternidade normal E uma fraternidade dentro dessa fraternidade Onde esse site acusa essa de Uma não Uma não Tem cinquenta De Século XVIII Está certo? Mas a principal coisa Que queriam fazer a revolução Um golpe de Estado Primeira coisa Sim, filtrar na maçonaria E criar maçonaria Dentro da maçonaria Os famosos Iluminati Fizeram isso Tem o famoso livro Aqui do John Robinson Proofs of a Conspiracy O cara é um grão-mestre Maçom Ele viu que Os caras tinham formado Outra maçonaria lá dentro Que os maçons não sabiam E escreveu esse livro Que é um clássico Tem que ler Então o pessoal que acha Que maçonaria controla tudo Fala Pelo que eu estudei Eu não sou maçom Não sou nem maçom Nem anti-maçom Mas pelo que eu estudei A maçonaria não controla nem ela mesma Aquilo lá é um saco de gato Aquilo lá é uma É um negócio perigoso Porque Você veja Uma loja não sabe O que está fazendo na outra O sujeito lá dentro Inventou a conspiração Diga para descobrir Isso leva quarenta anos Mas o que me chamou a atenção Toda a teoria Que fale sobre a maçonaria Como um todo A teoria já está errada Já está errada Por exemplo Tem a pessoa que acha Que não A maçonaria é uma força Eminentemente anticristã Eu digo Não é possível Que uma força Eminentemente anticristã Tenha criado o país Mais cristão do universo Isso não é possível Só se eles são todos loucos Os camaradas Vamos destruir o cristianismo O que que faz? Dá uma bíblia para cada um Manda todo mundo rezar É assim? O que que é isso, pô? Então Os O Salmin Fathers aqui Eram todos cristãos Você não tinha um anticristão O famoso livro Do Benjamin Morris Quer dizer A natureza cristã Das instituições dos Estados Unidos Aquele livro Não deixa margem a dúvida Os fundadores Eram todos maçons E eram todos cristãos E fizeram um país Inspirado na Bíblia Então como é que tu vai dizer Que a maçonaria É a força anticristã? Pode ser que a maçonaria É francesa A maçonaria europeia Seja isso E é mesmo A atuação De grandes líderes maçônicos Contra a igreja Foi uma vergonha na Europa Agora Eu não vejo Não vejo como Como Fazer uma generalização No caso De tudo que eu estudei Não dá para tirar Uma conclusão geral É que tem uma parte Você está entendendo? Certo Eu acho que assim Esse assunto é gravíssimo Ele tem que ser estudado Com muita seriedade Está certo? Mas olha Eu quanto mais estudo Eu mais vejo Que vamos dizer As teorias da conspiração Que são antimaçônicas De modo geral Assim De modo genérico Elas estão erradas Elas estão exagerando Mas por outro lado Existe esse elemento Revolucionário satânico Dentro da maçonaria Sim E a maçonaria Não tem controle sobre isso Ninguém tem controle Entendi Então Essa revolução Desse movimento satânico Ela existe sim Dentro da maçonaria Sendo de uma loja ou outra Seja de um país ou outro Claro Claro Existe sim Como existe Dentro da igreja católica Claro Essas organizações São grandes demais É impossível controlá-las Eu acho muito engraçado No Brasil O pessoal fala assim A igreja católica Fez isso Assim Você pensa o que Pensa que o Papa Controla tudo Dentro da igreja Olha Os papas Só conseguiram Autoridade Para nomear os bispos Depois da renascença Por 1600 anos de luta Para o Papa Conseguir Ele nomear Seus próprios bispos Porque antes É nomeado Pelos governos locais Essa igreja Não é que se bloca O monolítico Que as pessoas imaginam Nem hoje é Então Ninguém tem um controle Total sobre a igreja Ninguém tem controle Total sobre a maçonaria Nem só foi o Partido Comunista O que mais tem controle É o Partido Comunista E mesmo assim Apareceu lá dentro O Trótica Apareceu o Marejal Tito Apareceu um monte de cara Criando problemas Entendo Então olha Eu só acredito em micro-histórias Quer dizer Histórias de ações Feitas por seres humanos Concretos Grupos concretos Esse negócio de tendências gerais Você tem que raciocinar Com as entidades gerais A maçonaria A igreja católica Não, isso aí só leva a engano Muito obrigado 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 eu Falando em micro-história Não percam Esse artigo Do Ipojuca Pontes Que tem No Mídia Sem Máfia Sobre A relação entre o governo E as FARC Ali está Muito bem explicadinho Quem está ligado a quem É história de dizer Que o Partido PT Não tem nada a ver com a FARC Isso é uma mentira Tão brutal É que a verdade é tão feia E tão temível Que ninguém quer saber No congresso Ninguém quer saber isso aí Outra coisa Não percam a entrevista Com o Zé Nivaldo Cordeiro No site ali da Febratel 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 Febratel.org.br Então procura lá Entrevista do Nivaldo Está muito boa essa entrevista Agora O Globo diz aqui O Lula estava preocupado Com a proximidade De Daniel Dantas Com integrantes do governo Ah, o Lula estava preocupadíssimo Veja assim Veja que coisa Olha só Esse Daniel Dantas Ele está dando dinheiro Para o mensalão Que coisa horrível O Lula dizia Nem dormia Nem dormia O Lula até que bebia Ele começou a beber Por causa do Daniel Dantas Tão preocupado Olha, ele está dando dinheiro Para nós Que coisa horrível Ora, porra E o Globo publicou Como é sério O Lula estava preocupado Publica isso E quer que ele te leve a sério Puta merda Puta merda Não há saco humano Agora Aqui O Sérgio Janine Pergunta assim Lá no Orkut Sabe-se que Etienne Gilson É um dos maiores Filósofos católicos Do século XX Um grande tomista Que lutou bravamente Contra o comunismo Além disso Está completamente Entre os cinco Maiores rivales Do século passado Por que o Olavo nunca o cita Será que tem alguma restrição Meu filho Eu nunca cito Etienne Gilson Porque eu também nunca cito A enciclopédia britânica Uma coisa tão óbvia Todo mundo que aprendeu Alguma coisa De filosofia medieval Aprendeu Com Etienne Gilson Eu também Está certo E Não tenho Não tenho Não posso ter restrição Nenhuma Só Etienne Gilson É um grande Historiador da filosofia Está certo E Um Um grande E fiel também Uma alma cristã De maior respeito Do Etienne Gilson Eu nunca citei Por acaso Eu acho que a maioria Dos autores existentes Eu jamais citei Agora acontece cada coisa Que saiu na folha Que O ministro Gilmar Mendes Foi avisado De que Por uma desembargadora O TRSS de São Paulo De que a Polícia Federal Monitorou o seu gabinete Na presença Do Supremo Tribunal Federal A pedido Do juiz Fausto Marquinhos de Sánchez O mesmo que mandou Prender o Daniel Dantas Mas que história é essa De ficar Grampiando lá O gabinete Do ministro No Brasil Agora todo mundo É grampeado E não acontece nada Aqui você veja O Richard Nixon Grampiou Um deputadinho Lá do Do Partido Democrático Perdeu o mandato Por causa disso Lá no Brasil não Todo mundo Pode grampear O Supremo Tribunal O juiz Juiz de merda Manda lá Grampiar O ministro Supremo Outra coisa O ministro Supremo Mandou soltar O Daniel Dantas Ele não está dizendo Que o Daniel Dantas É inocente Nem culpado O fato é o seguinte Não havia elementos Suficientes Para manter o cara Preso Esse é tal prisão Brasileira Para averiguações Prende o senhor Para averiguação E esquece Lá na cadeia Ué Por que você não pode Investigar o Daniel Dantas Tando ele solto Por que não pode Se pode até Ou até o Lula Pode estar solto Por que o Daniel Dantas Não pode Daí O que os juízes Fazem Faz a baixa assinada Ora porra Vocês não são juízes Quer dizer Vocês não tem poder De agir A baixa assinada É para os anjos Ninguém E às vezes A gente não pode Fazer nada Você fala lá Uma baixa assinada Pode dizer que você Não gostou É o juiz esperneando O direito de espernear Agora Essa mania brasileira De fazer a baixa assinada Se deputado Faz a baixa assinada O juiz Faz a baixa assinada Que palhaçada É essa Então olha Também esse negócio Aí prendendo Empresário É porque começou A vazar Esse negócio Do governo Com as Farc Então Precisa um factóide Qual é o factóide Aprende os suspeitos De sempre Quem é o suspeito Daniel Dantas Naginarras Pita Faltou o Maluf Ora não prenderam O Maluf Dessa vez Porra Você está entendendo Eles fazem Aqueles caras Que já tem uma lista De 150 processos Aqueles caras Que é suspeito De tudo Como são suspeitos De tudo Só pelo fato De ser empresário Porque Você sabe que no Brasil As leis trabalhistas E fiscais Foram feitas De tal modo Que elas não podem Ser cumpridas De maneira alguma É impossível cumprir Então elas foram feitas Para já colocar O cidadão Na ilegalidade permanente Então Qualquer empresário Do Brasil Pode ser preso A qualquer momento E sempre haverá Alguma Sempre alguma ele fez Sabe aquele negócio Do 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 Quando chegar em casa Bata da sua mulher Você não sabe Por que está batendo Mas ela sabe Por que está apanhando Empresário brasileiro É a mesma coisa Qualquer Se você prender Alguma ele fez Olha Uma vez Um fiscal da receita Lá na casa Do empresário No Rio de Janeiro Ele disse o seguinte Olha Você quer apostar Eu descubro Eu descubro aqui Na sua casa Dez motivos Para botar você Na cadeia Ah não Aqui eu mantei Tudo certinho Feito Foi lá E fez Aqui tem um casaco De pele Cadê a nota Fiscal Ali tem uma joia Pronto Botou Eu tinha ele mesmo Para botar o cara Na cadeia A lei Quando você tem Leis demais Já são feitas Para isto Olha Isto Cinco anos atrás Dado ele Cinco anos atrás Só para regular Vamos dizer A aplicação Do orçamento Da união São cinco mil Dispositivos legais Quem conhece Cinco mil Dispositivos legais Ninguém Então quer dizer Que qualquer coisa Que você faça Orçamento Será estar sempre Na ilegalidade Não é isso E agora Você imagina Legislação fiscal Se você juntar Todos os regulamentos fiscais Não cabe na biblioteca Municipal de São Paulo Entendeu Ninguém pode decorar Essa coisa toda Então você está sempre Na ilegalidade Agora Aqui já estão pegando A moda Outro dia Já nos multaram Aqui Porque se o polícia Está na beira da estrada Parou um carro Na beira da estrada Você está passando Você tem que mudar De pista Isso não existia Até duas semanas Agora passou a existir Já levou uma multa Por causa E de repente Inventaram a lei Então aquele negócio De que você não pode Alegar a ignorância Da lei Esse princípio Já não vale mais Porque você não pode Alegar o conhecimento Da lei O conhecimento da lei É impossível Está certo Então você alegar Que desconhece a lei Você não pode Mas quem pode Alegar que conhece E assim vai Lula discutirá Proximidade de Dantas Com integrantes do governo E a proximidade Com você mesmo O que é isto Agora vai fazer O Lula é inocente O Lula não sabia De nada Se ele sabia Ele sabia de longe Estava muito preocupado Ele também deve estar Muito preocupado Com a legação Do governo Com as Farc Será que o Lula Sabe que ele mesmo Foi nas organizações Do Foro de São Paulo Será que ele sabe Que depois de ele ter sido Presidente Que ele para Se eleger Presidente do Brasil Ele se desincompatibilizou Quer dizer Pediu demissão Do cargo De presidente Do Foro de São Paulo Será que ele sabe Que o Marco Aurélio Garcia Continua indo lá Será que ele sabe Que o Gilberto Carvalho É da direção Da revista Do Foro de São Paulo Que é a América Libre Olha Lula Você que nunca sabe De nada Eu estou te avisando Toma cuidado Que esses caras Eles são comunistas Viu Lula Agora Pela primeira vez Aqui O Bispo de Dourados Mato Grosso do Sul Dom Redovino Risardo Primeira vez O Bispo abriu a boca Para o negócio Da lei Anti-homofóbica Que essa lei Não é inofensiva Essa lei Ela não protege O homossexual Mas ela coloca Todos os cristãos Em risco Não protege o homossexual Por quê? Porque ninguém Agride homossexual Primeiro O número de agressões Homossexuais No Brasil É mínimo O Luiz Motto Tenta provar Que existe uma epidemia De violência Ele com muito Trabalho no meio De 50 mil homicídios Ele descobriu Que 100 camaradas Eram homossexuais Pronto Estão querendo nos matar Quer dizer Esse negócio É uma fraude estatística Mas Desses 100 Pergunto Quantos desses Cometeram esse crime Por motivos Religiosos Quer dizer O sujeito leu a bíblia E tirou a conclusão Que ele devia Matar um gay Na rua Quantos? Não tem nenhum caso Desse Então quer dizer Se você Proibir de você Ler em público Todos os versículos Da bíblia Que falam Contra o homossexualismo Isso não vai proteger Homossexual nenhum Os caras vão continuar Vão continuar sendo mortos Por quê? Porque não são os cristãos Que os estão matando Evidentemente Então Isso aí Nada traz Não traz nenhum benefício A os homossexuais A não ser lisonjear O ego deles Mas Traz malefício A todos os outros Essa lei Permite até mesmo Proibir a edição Da bíblia Atenção Aqui nos Estados Unidos Já teve o cidadão Aqui eu até comentei No artigo Ele está pedindo Indenização De 60 milhões De dólares A editora Zondervan Que edita Bíblias aqui Ele disse que ele Leu a bíblia E ele se sentiu Mal Coitadinho Ai Falaram mal de mim Quero 60 milhões Pô Se eu fosse Comprar 60 milhões De cada filha da puta Que falou mal de mim Me fez passar mal Porra Estaria bilionário Eu seria um Jorge Soros Já inventaram Cada coisa Sabe da tuba No Orkut Uma vez Tinha lá Um professor Da USP Ele disse assim Não, Olavo Cuidado Ele tinha um sobrinho Que era meu aluno Falar Cuidado com Olavo Cuidado Olavo Olavo Teórico Da Opus Dei Meu Deus do céu Eu só abri minha boca Para falar do Opus Dei Eu falei contra Não quer dizer Que não tem gente boa Tem muita gente boa Na Opus Dei Mas Eu acho que eles São muito fracos Eles são Muito boiola Não tomam Posição firme Quando tomo Sempre tem que Deu um agradinho No outro lado Não gosto dessas coisas Para mim É pão pão Queijo queijo Aí é que nem A dupla César e Paulinho Vocês já ouviram César e Paulinho? Não ouviram? Pô, mas que falta De cultura Minha gente Aqueles que fizeram Aquela música Nós é cowboy Agora eles fizeram A música assim Companheiro é companheiro Fia da puta é Fia da puta Tem que ser assim Ou é ou não é Outro tá Do meu lado Ou tá contra mim Então aqui Parabéns Dom Orredovino Botou a boca no mundo Pela primeira vez Olha Já com atraso De muitos anos Porque eu tô escrevendo Isso faz tempo Desavisando os cristãos Católicos Protestantes Cuidados Eles vão botar Todos vocês na cadeia Se vocês lerem a Bíblia Em voz alta E também Esse pessoal Todo mundo ficou surdo Aquela turma da CNBB Todo mundo surdo Agora apareceu Finalmente Alguém falou alguma coisa Vamos lá Quem tá na linha aí? Tudo bem? Alô? Alô? Tudo bem? Alô? Quem é? Luiz de Minas Gerais Luiz, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia Eu queria fazer uma pergunta Sobre a lei Maria da Penha No artigo 7 Fale mais alto Por favor Eu tô ouvindo Fale bem mais alto A lei Maria da Penha A lei Assim Bem feita Mas tem no artigo 7 Que são formas De violência doméstica Dano emocional E diminuição Da autoestima O que você acha Dessa lei Eu acho o seguinte Eu acho que esses deputados Eles foram informados De que as mães deles Estavam sabendo O que eles estavam fazendo E eles com medo De levar as palmas Na bunda Falaram Não, vamos votar Uma lei que proíba Eu acho que eles fizeram isso Em causa própria Está entendendo Estão defendendo A sua própria bunda Para não levar As palmas Das mães Então você Não pode dar Uma pomada A bunda do filho Você não pode Dar uma bronca nele Porque se ele levar Uma bronca Dizendo Ah, eu fui emocionalmente Projudicado Eu quero Entender a ação Do meu pai Isso aí Um governo Que permite Uma coisa dessa Que se intromete Nas relações Entre pai e filho Dessa maneira Isso é um governo De canária De filho da puta Vocês não entenderam Ainda, porra Isso é tudo Estelionatário Ladrão Narcotraficante Assassino Bandido Quer dizer Olha, esse partido Por exemplo Governando Não explicou Até hoje O caso Celso Daniel Morreu Celso Daniel Já morreu Nove testemunhas Do processo Ela desaparece Do dia pra noite E vão dizer Ah, isso foi um crime comum Isso aí não tem nada A ver com isso Quem diz isso O senhor Greenhalgh Esse mesmo Que era o Né O Dinheiro duto Do Daniel Dantes Como é que vai acreditar Nesse cara, porra Quer dizer Agora Esse congresso aí também Não vale o que come, porra O congresso ajudou A esconder A relação do governo Com a Farc Ajudou a esconder O foro de São Paulo Quer dizer Ninguém presta O Brasil O Brasil Está imensamente Mal representado E pior Vocês não usam Quer dizer Porque eles falam Que golpe militar Cara, golpe militar Você já tentou Uma ação judicial Já tentou Processar o governo Já tentou Processar os caras Que fazem isso Use as leis Enquanto tem Porque daqui a pouco Não pode usar mais Por exemplo Você acha que um congresso Tem o direito De impedir Um pai De ralhar Com o filho Uma lei absurda Não pode ser cumprida Esse é um princípio Do direito Ad impossibilia Nemotenetor Ninguém é obrigado É impossível Quer dizer Você não pode Trazer dano emocional Ao seu filho Como é que você vai saber Se você Né Se você Dando uma bronca nele Aquilo vai funcionar Vai trazer dano emocional Esse pessoal Está empenhado A jogar filho contra pai Marido contra mulher Mulher contra marido Branco contra preto Gay contra hétero Eles não param De pensar Nisso o tempo todo Esses camaradas São profissionais Da intriga E da cisânia Dividir para reinar Não se pode Oferecer respeito A um filho da puta Desses Não se pode Chamar de vossa excelência A não ser Por ironia Como eu faço Quando eu chamo O seu presidente De vossa excelência Eu não estou obedecendo A lei que lhe dá Direito a esse título Porque eu não reconheço Essa lei E não reconheço Que ele tem Porque ele só é Excelente na vigarice E essas deputadas Que votam Também Agora Você não pensa Que aqui o negócio Está melhor Fizeram uma pesquisa Aqui Olha Você vê a imprensa Brasileira Como é filha da puta Quando a popularidade Do George Bush Baixou para 30% Todos os jornais brasileiros Noticiaram O presidente americano Está ferrado Ninguém mais gosta dele E etc Muito bem As duas casas Do congresso Aqui agora São chefiadas Por democrata Os democrata Tem maioria nas duas E tem o presidente Do senado Presidente da cama Sabe qual é o índice De aprovação Das casas do congresso Agora 9% Nunca esteve tão baixo Olha o sucesso Do partido democrata Olha o sucesso Da dona Pelosi Quer dizer Perto disso aí 30% do George Bush Vale como uma consagração Agora No Brasil Se perguntar Qual é o índice De aprovação Do congresso Eu acho que é 2% 3% Pergunta Qualquer pessoa Você está satisfeito Com o trabalho Do congresso Vocês vão dizer Que não Então Esse congresso Também já estava Na hora De botar Todos esses caras Para fora Agora Se o pessoal Não se organiza Para agir Politicamente Parece que no Brasil Só tem Ou você não faz Nada Ou você já dá Um golpe militar O golpe militar Meu filho É o último caso E se você Não fez nada Ainda Quer dizer Se tem um Vizinho seu Que está te incomodando Sei lá O cachorro dele Invade seu jardim Caga no seu jardim Você já precisa Dar um tiro No cachorro Ou dar um tiro No vizinho Ou não Você já experimentou Falar com ele primeiro Experimentou pelo menos Dar uma bronca nele No Brasil Ninguém dá bronca Ninguém Quando vai falar Com deputado Com senador Com bispo É tudo Rapapé Genuflexões Beijamão Experimenta Xingão Filha da puta Faz que nem Aquele cidadão Admirável Ives Zublé Deu a bengalada Na cabeça Do Zé Derceu Dá a bengalada Na cabeça De cada um Você vai ver Como o negócio melhora Faz que nem O meu irmão Faz com o Paulo Levarice Que resolveu O problema Em dois minutos Olha aqui Isso aqui é um bordel E você é proxeneta Você pensa Que o homem reclamou Não Imediatamente Pagou o que devia E não encheu mais o saco Esses caras também São assim Eles não querem Deixar você disciplinar O seu filho Porque eles não querem Ser disciplinados Então eu falo Olha Seu deputado Não vou dar uma Formada na bunda Do meu filho Vou dar uma Formada na sua bunda Ela assim Olha Pô seja um valente Meu Deus do céu Eu vou dizer Deus odeia os covardes Hoje em dia Vamos dizer A igreja está sendo humilhada O nome do Senhor Jesus Cristo Está sendo enlameado Você deixa acontecer Tudo isto E depois chega lá Ah eu vou pro céu Porque Ah eu não mexi com a mulher Do vizinho Eu não toquei punheta Eu não bebi Não fumei E acho que vou pro céu Vai pro céu Caralho Tu vai pro inferno Lá é de ser Frouxo Lá é de ser falso Porra Está entendendo? Deus quer veracidade Quer sinceridade Quer verdade Você pode mentir Para Deus Você não mentir Porque Deus te conhece Deus sabe que você não presta Eu já tentei enganar Deus Não consegui Eu estava fazendo de bonzinho Que nada Você fez isso Mas daqui a pouco Eu me lembrar tudo Que eu tinha feito Você fez isso Mas aqui Mas aqui Mas aqui A verdade é um dos atributos De Deus Verdade A bondade A beleza A moralidade Esses são atributos De Deus São as coisas Que você tem que amar Acima de tudo Agora se você não ama A verdade Não adianta nada Ah não Não bebi Não joguei Não toquei punheta Não comi a mulher Do próximo Está certo Não adianta nem você Não comer a sua própria Não vai adiantar nada Meu filho Você está entendendo? Tudo está ferrado mesmo Essa que é a verdade Trata de se limpar Pede perdão Nosso Senhor Jesus Cristo Eu sempre fui covarde Sempre fui omisso Sempre fui mentiroso Mas agora não vou ser mais Porque eu amo você Se tiver que morrer Pelo teu nome Moro feliz Então é isso aí Até a semana que vem Muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau